Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre o que está acontecendo que não fechou ainda o negócio Renato, Presidente Guerra, Presidente Guerra, Renato. O acordo está próximo, porque os números estão se aproximando. O Renato está cedendo um pouco em relação à alta pedida que ele fez. O Grêmio está aumentando um pouquinho a primeira oferta que tinha feito como contraproposta e a gente vai definir a partir de agora nesse vídeo o que faltou ali, os últimos detalhes para que tenha a definição do técnico Renato confirmando ser o treinador para 2024. Na abertura do vídeo eu quero já te explicar o porquê que eu estou com esse suporte aqui, não estou nem segurando na mão. Eu vou mostrar algumas belezas que eu tenho aqui do Tricolor Retro para colocar aqui na pista para a rapaziada que segue o canal e eu vou explicar como é que vão acontecer os próximos dias esses sorteios para que tu possa garantir, quem sabe já passar o teu Natal, o teu Réveillon de manto histórico do Grêmio. Vamos falar disso? Depois da vinheta. Esse vídeo pra zapeio, o aplicativo que vai facilitar a tua vida se tu tem carro, moto, caminhão, ônibus, te atrapalhou lá com IPVA, multa em atraso, licenciamento, não está nem saindo mais para as ruas com o teu veículo com medo de ser parado numa blitz e ter o teu veículo apreendido. Então te acalma, vai aqui na descrição do vídeo, aqui na descrição do vídeo tem um link, tu vai clicar nesse link, tu vai baixar gratuitamente o aplicativo da Zapei, tu vai usar o cupom BAGÉ20, tu vai garantir 20% de desconto já de cara em toda negociação. Ah, e tem um outro detalhe, tu pode pedir para a equipe da Zapei parcelar isso aí até 12 vezes no teu cartão de crédito. Então não perde tempo, vai aqui na descrição do vídeo e clica no aplicativo da Zapei, baixa gratuitamente e te livra desse problema, tá bom? Rapaziada, vamos falar do Renato e do presidente Alberto Guerra, né? Eu falei por telefone rapidamente com o presidente Guerra durante essa semana, porque ele estava na estrada, ainda voltando de viagem, se deslocando, porque a direção de futebol, através também, juntamente com o presidente Alberto Guerra, se permitiram alguns dias de folga e, rapaziada, pelo amor de Deus, isso é completamente normal, né? O ano foi puxado, o primeiro ano de gestão, dá para dizer que foi muito acima do que se imaginava esse primeiro ano de gestão do presidente Alberto Guerra, então precisava tirar alguns dias para poder descansar a cabeça. Mas não tem muito tempo assim para descansar, porque o Grêmio já precisa projetar 2024 e passa necessariamente pelo Renato. Quando se falou no percentual de aumento que o Renato pediu, num primeiro momento se considerava que o Renato teria, a informação que tinha vazado é que o Renato teria solicitado 30% de aumento, né? Depois já chegou num valor de o Renato que ganha 1 milhão e 200, chegando na casa de 1 milhão e 800 para permanecer do Grêmio. Bom, questão de negócio, tem os dois lados querendo, de alguma maneira, algo que fique mais satisfatório para o seu lado. Por exemplo, tu vai vender o teu carro, tu vai pedir um valor, quem sabe, acima do que ele vale. Agora, quem está comprando, daqui a pouco vai dizer, cara, eu não tenho esse que tu está pedindo, eu posso te pagar tanto, serve? E aí tu vai ajustando as coisas. Foi mais ou menos o que aconteceu nesse episódio da renovação do Renato. Porque o Grêmio, quando o Renato fez o pedido lá nas alturas, o Grêmio ofereceu um valor menor. E aí vai se ajustando. Essa figura de linguagem que eu utilizo de dizer que cada um está cedendo um pouco, é porque o Renato sabe que ele não vai ganhar 1 milhão e 800. O Renato já ganha muito bem, 1 milhão e 200. O Renato vai ficar na casa ali de mais ou menos 1 milhão e meio. Eu sei, é um salário gigantesco para os padrões do futebol brasileiro. A gente pode colocar aí, entre os técnicos melhor pagos, o Abel Ferreira do Palmeiras, o Tite hoje no Flamengo, o Filipão no Atlético Mineiro e para para aí. O Renato já está nesse bolo. Claro, se pegar pura e simplesmente o que aconteceu na temporada de 2023, fica difícil de que qualquer presidente no lugar do Alberto Guerra não fosse renovar com o Renato. Por quê? Porque a gente sabe, o Renato é vice-campeão brasileiro, o Renato é semifinalista da Copa do Brasil, o Renato classificou no G4 da Libertadores. Eu sei, não foi só o Renato. Tem o trabalho do Soares, tem o trabalho do Vilaçante e outros tantos jogadores. E tem o trabalho da gestão, que conseguiu dar condições, embora o Renato ainda pedisse mais, e eu penso que o Grêmio tem que realmente ter mais reforço para a próxima temporada, mas o grupo de trabalho do Grêmio não era tão deprimente assim, a ponto de alcançar o vice-campeonato. Pelo contrário, nós gremistas, em alguns momentos da temporada, exigíamos que o Grêmio tivesse uma campanha muito melhor do que teve. Mas vamos lá. Por que não aconteceu ainda essa confirmação? Porque esses primeiros dias de férias, o agente do Renato faz o contato com a direção do Grêmio, ele apresenta os valores que o Renato imaginava como ideais, a direção do Grêmio faz uma contraproposta, dizendo que a gente pode chegar até aqui. E aí depois, naturalmente, tu dá uns dias para todo mundo esfriar a cabeça, para que o Grêmio veja se realmente deu a tacada certa, e se tem que fazer daqui a pouco uma opção para o treinador na próxima temporada, e para que o próprio staff do Renato analise, num contexto geral, o que ele pode ter além daquilo que ele está exigindo. Porque a gente sabe que o salário da comissão técnica, principalmente na questão do Renato, porque o Grêmio tem o pagamento dos outros homens da comissão técnica que estão na folha de pagamento do Grêmio de uma maneira separada, e tem o salário do Renato. Então esse 1 milhão e 200, como alguns disseram, não é que toda a comissão recebe. 1 milhão e 200 é o valor do Renato. Mas vamos lá, tá? Vamos voltar para a questão prática. O Grêmio precisa definir o nome do Renato, porque algumas renovações e alguns jogadores que podem chegar, eles dependem da aprovação do Renato. Não adianta daqui a pouco tu buscar um jogador, fechar o acerto com esse atleta, e é um atleta, por exemplo, que não se encaixa na maneira que o Renato gosta de formatar o time. Tu vai criar um problema, porque tu vai onerar o clube, tu vai pagar o salário do cara, e daqui a pouco ele vai chegar e o Renato não vai ser utilizado pelo Renato. Então eu acredito, sinceramente, que essas próximas horas, e não duvidaria que até nesse próprio final de semana, tivesse a definição, a oficialização, de que o Renato é o técnico do Grêmio para 2024. Porque, a partir de agora, já é uma contagem regressiva. Esse período que vem de Natal, de Ano Novo, isso aí não importa mais para a direção de futebol do Grêmio. Agora é trabalhar porque precisa, além de confirmar a contratação do Renato, precisa confirmar contratações para o elenco de 2024. Mas convenhamos, tá? Se eu tivesse que apostar dinheiro nesse momento, ah, o Renato fica e vai ficar ali na casa de um milhão e quinhentos, um milhão e meio, e se a gente considerar em relação ao ano passado, ele teria um aumento de 300 mil reais no salário dele. Eu falei aqui, ó, deixa eu pegar aqui as camisas da Tricolor Retro, por falar em Renato, olha essa camisa aqui, isso aqui é uma joia, isso aqui é uma joia. Essa é a camisa do título mundial de 83 com os dois gols do Renato. Inclusive é a camisa número 7. É o distintivo. É a textura do tecido. É a marca da Adidas. É tudo igual. É uma reprodução da camisa campeã do mundo de 83. Agora, por exemplo, pode ir lá no Instagram, arroba tricolor underline retro. Pode ir lá no arroba tricolor underline retro e garantir essa aqui que está em promoção lá, tá? Essa aqui é uma das minhas preferidas. É a de 95, Celeste, que nos deu o bicampeonato da Libertadores da América. Essa camisa é simplesmente linda. Essa camisa é divina. E olha o número da camisa. A 16 do artilheiro Mário Jardel. Nos próximos dias, tá? Fica ligado aqui no canal, porque para quem é inscrito no canal, de repente vou até dar uma moral lá no clube de membros, a gente vai estar colocando na pista para que tu possa passar o Natal, tua virada de ano, com o manto do tricolor retrô. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Vou guardar no cofre de novo essas joias aqui. Até daqui a pouco. Aproveita, se inscreve no canal e dá o like aí. Até daqui a pouco. E aí